E aí galera, bom dia, são 11 e 15 da manhã do dia 16 de 6 de 2015, estamos aqui no estado de Minas Gerais, no norte de Minas, praticamente quase com a divisa aí da Bahia, vamos descendo aqui, não peguei sentido Montes Claro, peguei sentido Itaubim, Governador Baladário, Curiarela, Brudine, etc, etc, e etc. Passa aqui no Vale do Chequitinonha, vou deixar registrado aí pra vocês, esse início de trecho aqui, onde tem ali, muitas, muitas formações rochosas, bonitas aqui, umas paisagens muito bacanas aqui pra você ver, a rodovia aqui já não é mais pedagiada pela Bahia, né, até a divisa ali era pedagiada que já tá desse jeito, sinalização precária, acostamento sem roçar, mas tá boa, não tá assim ruim não, comparado com aquela estrada do nordeste lá do Maranhão, tá 100%, só há bastante cuidado porque tem muita curva, é, ultrapassagem aí alguns veículos indevidamente, então tem que tá sempre alerta, olhando, mas tirando isso não tá pra ir embora, mas é, sinalização, principalmente a sinalização vertical, né, que seriam umas placas, etc, estão sumidas no meio do mato, como vocês podem constar, essa próxima plátina aí, você vê, fica um, a visão bastante prejudicada por causa da vegetação, né, ninguém cuida, fica assim mais ou menos, mas tá boa de rodar, hoje tá bom, tá gostoso, tá 28 graus, uma terça-feira de manhã, não sei se eu vou, talvez eu consiga chegar até a realeza, eu precisava achar um, uma agência do banco, ontem fui digitar minha senha, digitei três vezes errada, acabou bloqueando minha senha, apesar que não tô assim necessariamente precisando, mas, tinha que, tinha que desbloquear ela, talvez eu ache uma agência do Bradesco aí da frente, mas, eu consigo fazer o desbloqueio, essa região aqui é muito seca, uma região hóspita, é o Vale do Chequitinhonha, né, uma região que muito pouco chora, embora estamos numa época aí de, da vegetação tá bastante verde, tá bonito, dá pra ver, né, tem muitas fazendas aqui, mas é uma região muito seca, muito seca mesmo, uma região pobre também, o solo não ajuda muito aí pra, porque a plantação então cria-se mais, é, algum gado, alguma coisa assim nesse sentido, mas, plantação assim, grande de alguma coisa, você não vê não, pelo menos na visão da BR, né, talvez aí mais, mais pra dentro aí, sempre contra a plantação, mas, acredito que mais pra consumo próprio, do que pra venda de grandes indústrias, pra fazer, eu sou o norte de Minas, do queijo, cabeço queijo pra cá, tem aquele queijo, cabacinho, queijo sagotório como se fala, queijo muito gostoso, não conta-se praticamente muito dessa região, o pessoal fica vendendo aí, Na verada da estrada Tem a cachaça aqui do Monte Azul Também Vencido aí o pessoal Vendo aí na verada da estrada Muitas pedras O pessoal tira aqueles blocos De granito, de pedra grande também Já vi vários caminhões Aqui transportando Aqueles blocos de pedra Uma pequena cidadezinha aí Ao entorno da rodovia Um lugar também que não se desenvolve Não cresce, não muda nada Há muitos anos passando aqui Do mesmo jeito Exploração aí de madeira Aqui você vê do seu eucalipto O transporte aqui Dessa extreminhão com o eucalipto O povo fica assim Parado, sentado Do lado da rodovia Observando Esperando o tempo passar É evidente que não são todos Alguns trabalham Mas É uma região bastante Pobre Desse valo do Jequitinho Já passou várias reportagens Na televisão Falando sobre Esquecido Esquecido Na verdade Pelo poder público Que é um lugar que É Olha que bonito Aquele pé roxo Esquecido assim Porque Grupo político Num lugar desse O que que dá De Vantajoso Pra ele Absolutamente nada São votos Engareados assim Pinga, pinga Então Eles não investem Em lugar onde Dá pouco voto Ou que não tem Mídia em cima Ou não aparece na televisão Então não é necessidade Então Não se faz uma grande obra No meio do nada A não ser que seja Para desviar a verba A não ser que seja para desviar a verba A não ser que seja para desviar a verba Não pelo fato de ele estar escrevendo a mensagem Bíblica Mas pelo fato de ele estar subindo Em cima desses paredão de pedra E escrevendo isso aí O lugar aqui é muito bonito Já gravei aqui Já fiz Uma filmagem que tem no meu canal As pedras do barco do jiquitinhonha Que eu escrevi O título do vídeo Esse caminhão carregadinha O cabelo quebrado aí Agora o pote eixo Pode ver que está Tudo largado Esse encostamento Ainda não tem Acidentes aqui Acidentes feios Porque Rodovia de pouco movimento O pessoal Chama mesmo no pé aí Alguns acidentes